Se tudo demorar tu nem ataca ele. É rapaz, o Terumba é hatch, né? Eu não dropei o hatch, mano. Que saco. Dropei quase nada. Dropei dois negocinhos aqui, Rose. Dropei o hatch, cara. Dropei só o stepzinho dele. Nossa, eu dropei pouco. Dropei o hatch. Aqui, ó. Nossa, cara. Tenta! Ai, tu mega esse... E seba! E seba! Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto